Boa noite, já está no ar e a síntese do dia que marca a atualidade do país e do mundo. Em nome da equipa da TV Belas, vimos por esse meio do espaço síntese do dia, informar que as suas programações no que concerna o assunto atual da Covid-19, vai continuar a emitir o que está a passar no país e no mundo. Neste momento difícil que o país atravessa e que já se vem arrastando desde a crise econômica, com o aparecimento do Covid-19, o coronavírus, o momento torna-se ainda mais difícil e a TV Belas, prestes a completar sete anos de existência, continua a resistir e em nome da direção e com responsabilidade social, a TV informa que vai continuar a informar, a entreter e acreditar nos jovens angolanos. Somos uma pequena empresa de comunicação com ideias brilhantes e estamos focados em crescer e desenvolver com o país e dar oportunidades aos jovens de mostrarem o seu talento. Mas para que isso aconteça, cuide de si e cuide também dos outros. Não se esqueça, lave sempre as mãos com água e sabão, desinfete-as com álcool em gel, fique em casa, cumpra com o decreto e pense nos seus familiares. Fazendo isso, protegerás a ti mesmo e aos outros. Este é um conselho da TV Belas para todos os angolanos. Um grupo de aproximadamente 100 cidadãos da província de Cabinda encontram-se retidos no aeroporto doméstico de Luanda. Um grupo de aproximadamente 100 cidadãos naturais da província de Cabinda encontra-se retido no aeroporto do México de Luanda. Os mesmos afirmam que compraram bilhetes e marcaram as datas de viagem muito antes da decretação do estado de emergência. Ainda realçaram que não receberam qualquer informação das companhias aéreas, pois muita gente foi pega de surpresa. Os mesmos já estão há três dias, duas noites, dormindo no chão, sem qualquer assistência por parte das entidades de direito. Há mulheres grávidas, mães com filhos, passando fome e frio até necessidades fisiológicas, pois o aeroporto encontra-se fechado desde o dia 19, sexta-feira. Os passageiros chamam pela intervenção das autoridades para que encontrem uma solução. A Administração Municipal do Clama-Kiaxi intensificou neste final de semana, sábado 28, as medidas de prevenção da Covid-19. A Administração Municipal do Clama-Kiaxi intensificou neste fim de semana, sábado 29, as medidas de prevenção contra o Covid-19. Atividade de sensibilização orientada pelo Administrador Municipal, Nelson Lopes Funete, que se fez acompanhar dos seus adjuntos municipais e demais quadros do seu piloro. Concentrou-se nos pontos considerados mais críticos em termos de aglomeração de pessoas no município. Distanciamento entre as pessoas, higienização e outras medidas preventivas nas principais paragens, armazéns e mercados. Faz-se decretação do estado de emergência por motivos de epidemia do coronavírus. A Administração vai continuar a fazer o trabalho de sensibilização, sobretudo no interior dos bairros do município. A mulher mais rica de África, empresária angolana Isabel dos Santos, aconselhou a população a seguir as medidas da Covid-19. A mulher mais rica de África, empresária angolana Isabel dos Santos, pede a todos os cidadãos a ficarem em casa, publicou a empresária nas redes sociais, passo a citar, É o dever de todos os cidadãos ficarem em casa, seguirem as medidas de segurança e higiene, reduzir o contato com as outras pessoas, reduzir as deslocações. Vamos lutar contra esta doença que chegou a todo mundo. Precisamos de fazer este esforço por Angola. Por todos, protejam-se as vossas famílias, as vossas comunidades, principalmente os anciãos e os mais idosos. Ponto final de edição de hoje, prometemos voltar amanhã com mais atualidades.